Estamos gravando. Não só a vida é um soco no estômago, como aquilo que eu escrevo, eu quero que chegue pra você, leitor, como um soco no estômago, e pra ir em português mais simples ainda... A vida é um estômago, como? É tipo... Tá, mas... É tipo... 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 É tipo...